Uma adolescente de 13 anos foi apreendida suspeita de cometer, a gente diz assim, ato infracional análogo ao crime de furto, em uma loja no centro de governador Valadares. De acordo com a polícia, a adolescente saía da loja quando o sinal sonoro antifurto foi acionado e ela foi abordada por funcionários já na calçada. Olha lá, dentro de uma sacola foram encontrados diversos produtos da loja avaliados em quase 600 reais. Olha! É, funcionários do estabelecimento, eles colocaram a adolescente lá, pediram ela para guardar, né? É, até a chegada da polícia. É porque tá aí flagrante, qualquer um pode fazer isso, né? Qualquer um pode fazer, qualquer um do povo. Mas é melhor deixar, fica sentadinho aqui, a polícia vai chegar agora. É, o cabo Anderson Correira participou da socorrência. Vê o que ele vai falar pra gente aí, Jairão. A polícia militar foi acionada pra aparecer até a loja no centro da cidade de Minas Gerais, onde a denúncia que tinha que uma menor, né? Tinha tentado furtar alguns materiais no interior do estabelecimento. Chegada ao local, a menor já tinha sido vendida lá até pelos funcionários, né? Então, conduzimos ela até a delegacia. E as roupas vêm com um instrumentozinho lá, né, Jairão? Porque trem que apita quando sai na porta, né? Quando você paga, a pessoa do caixa, ela coloca lá, destaca aqui. E é pra todo lado, né? Só roupa não. No dia desse eu comprei um pedaço de picanha, Jairão. Juntei muito dinheiro, graças a Deus, e consegui comprar um pedaço de picanha. Aí a moça falou, peraí, moço, não coloca na sacola, não, que eu tenho que tirar isso aqui. Tem uma coisa pequenininha, parecendo um chip. Ela arrancou, pegou aquilo, desarmou no sistema lá e jogou fora. Aí eu pude sair com a picanha, pago, né? A sujeita... É picanha inteira, que eu falei, pedaço? É, modo de dizer, dá uma de humilde, mas a picanha inteira, é. Mas eu pus a palaça, sai, dormi, Jairão. Hã? Queimei não, acordei, os meninos já tinham almoçado lá em casa. Tamo junto. Adolescente, meu filho. Eu tenho vontade de usar aquela roupa ali. Há um emprego de menor aprendiz, né, um estágiozinho. Ou converse com o papai, com a mamãe, com o padrinho, com alguém. Mas não vá lá na loja se enrolar com isso, não. É por causa de uma roupa. Já começa a vida com histórico ruim.